Solta o sorriso do Pitbull, do Pitbull Chavazca gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de whisky no modo Pitbull brabo E cruadão de whisky no modo Pitbull brabo Pus cabelo dela, vai Pitbull e raivado 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 Solta o Pitbull, solta o sorrinho Bitbu Raivado Em Brasileiro Bitbu Raivado Bitbu Raivado Bitbu Raivado Vitamina, essa é o pique hein, essa é o pique hein Que que é isso hein, que que é isso hein Eu gosto muito hein, eu gosto muito hein Pique funk, pique funk Eu vou mandar um refrão, não preciso de cité Vou mandar um refrão, não preciso de cité E cruadão de whisky, não manda o beat pro bravo E cruadão de whisky, não manda o beat pro bravo Pus cabelo dela, beat pro raivado 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 A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão vai dar o que falar hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança e pra lá Pus cabelo dela Beat pro raivado Beat pro raivado Beat pro raivado A, 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 a Beat pro raivado Let pro raivado Isso vai dar uma agonia aí, véi, já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brava Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein Pitbull raivado Tchau, tchau. Tchau, tchau.